Fala meus queridos, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre crescimento saudável de ciclides africanos Os pilares mais importantes para você ter ciclides africanos crescendo de forma proporcional e saudável E vocês vão entender tudo isso aí durante esse vídeo O fator mais importante que eu já começo falando de cara aqui para vocês O que está me levando, o fator principal que está me levando a gravar esse vídeo aqui É o seguinte, que as pessoas acabam depositando todas as suas fichas nas rações Só perguntam qual é a ração de qualidade Mas às vezes também não quer manter uma água de qualidade, um hardcape apropriado para eles E a gente vai trocar essa ideia durante esse vídeo Muitos aquaristas, principalmente a galera que está iniciando aí Acaba chegando até mim para trocar essa ideia que a gente vai trocar aqui hoje Depositando todas as suas fichas nas rações Ou seja, essa ração aqui vai deixar meu peixe colorido Qual é a melhor ração para oferecer para a coloração do peixe E no vídeo de hoje eu quero desconstruir um pouco disso Porque no caso de ciclidos africanos, principalmente do lago Malawi A gente não tem que depositar todas as fichas nas rações A gente tem alguns pilares que eu vou citar aqui durante esse vídeo Que são extremamente importantes para a gente ter peixes saudáveis e bem coloridos no nosso aquário A ração de fato é algo muito importante para a gente manter nossos peixes bem saudáveis Bem coloridos, com crescimento saudável Tem muitas pessoas que acabam se importando mais com a velocidade em que o peixe vai crescer Se preocupa mais do peixe crescer rápido do que o peixe crescer de forma saudável Do que o peixe crescer saudável Então nem sempre quando o nosso peixe cresce rápido Significa que ele está saudável, está ali num crescimento bom, bacana para ele Tem várias rações aí pelo mercado que são lotadas de gorduras Que vão acelerar o processo de crescimento, de engorda, que a gente chama, dos nossos peixes Mas eles não vão crescer de forma proporcional, de forma saudável A gente tem aquelas rações de corte, rações de engorda para peixe Que normalmente tem muita gente que utiliza com peixe carnívoros ou nívoros Justamente para eles crescerem mais rápido Aquelas rações que normalmente a gente compra em feira Comprar tipo 100 gramas, 500 gramas lá a granel Eu não gosto nada dessa ração É uma ração que é utilizada na piscicultura de corte Para engordar de forma rápida as tilápias, por exemplo De fato elas crescem muito rápido, mas elas não crescem de forma saudável Porque a ideia da piscicultura de corte não é o peixe ficar saudável, bonitão ali É você crescer rápido para poder abater o peixe o mais rápido possível Para que ele saia e dê vaga a outro peixe e assim vai Uma piscicultura de corte tem que ter um giro muito grande ali para poder levar lucro para o piscicultor Então a ideia da piscicultura de corte é completamente diferente da ideia da piscicultura ornamental Então de fato um peixe não cresce de forma saudável você utilizando uma ração de engorda de piscicultura Claro que hoje a gente tem várias rações de engorda de piscicultura que tem uma qualidade maior Só que não se comparam com as rações voltadas para peixes ornamentais Independente da ração Você vai falar da ração da Alcon, por exemplo, que eu não gosto da ração da Alcon Mas de fato se for comparar com uma ração de engorda, a ração da Alcon ainda é melhor do que essas rações de engorda Entendeu? Que é uma ração já voltada aí para peixes ornamentais Então não adianta você só focar no crescimento do peixe Eu quero que o meu peixe cresça rápido Cara, isso é o recorde de pergunta, né? De sugestão que as pessoas me pedem Quero uma ração para o meu peixe crescer mais rápido Ou quero uma ração para o meu peixe ficar muito colorido Que é o assunto que a gente vai entrar agora Em relação à questão da coloração do teu peixe Não deposite todas as suas fichas na ração A gente tem pilares aí que são muito importantes Tão importantes quanto a ração Para o peixe ficar com uma coloração intensa Vocês estão vendo que eles estão se perseguindo aí Estão com uns comportamentos aqui que são normais de ciclides africanos Que muitas pessoas acabam se assustando Que depois eu vou até comentar aí para vocês Vocês viram ali o Eustilos dando aquela arrastadinha no fundo do aquário Eu sei que também tem muitas pessoas que tem dúvidas sobre isso Eu vou comentar logo mais para o final do vídeo É isso para vocês Mas vamos focar aqui no assunto principal do vídeo A ração de fato é um pilar importante Mas a gente tem outro pilar que é muito importante Para a coloração dos nossos peixes Que é a qualidade da água e parâmetros de água Então você se preocupar em manter os parâmetros adequados Para ciclides do lago Malawi Por isso que eu falo bastante Não misturar ciclides do Malawi com ciclides do Tanganyika Dificilmente você vai ter uma coloração muito intensa Ou uma coloração mais natural Vamos dizer assim Que os meus aqui Eles não estão com uma coloração extremamente intensa Eles estão com uma coloração natural Que é o jeito que eu gosto De ver os meus peixes com a coloração deles natural mesmo Então um dos pilares O segundo pila Eu diria importante para a coloração do peixe É a qualidade da água Você manter o pH adequado para eles pH também e dureza Dureza geral no caso Eu recomendaria o pH de 4 a 8 O pH de 7.6 a 8.6 E o GH de 4 a 6 graus Já está muito bom para ciclides do lago Malawi Então se você for colocar aí Na ponta do lápis Tentar fazer um meio termo por exemplo Entre Malawi e Tanganyika Você já não vai conseguir de cara Só pela dureza geral Porque a dureza geral mínima do Tanganyika Já é se eu não me engano 14 ou 12 Dureza geral mínima para ciclides do Tanganyika Já a máxima para ciclides do Malawi Seria 6 Alguns criadores aí Renovados lá fora Conseguem manter no máximo 9 Então não é nada interessante A gente manter uma dureza muito alta Com ciclides do Malawi A gente tem que ter De fato Uma certa quantidade de cálcio Magnésio disponível na água Para eles Mas Se a gente tem excesso Eles vão crescer de forma desordenada Eles não vão ficar com a sua coloração Do jeito que deveria Eles vão crescer De forma desproporcional Tipo Eles vão ter o corpo maior do que a nadadeira Ou as nadadeiras maiores do que o corpo Eles vão crescer Com a espinha deformada Vão ficar curvos Com o nado meio desorientado Isso é muito comum de acontecer Com ciclides africanos Que vivem em parâmetros de água Inadequados para eles O que eu falo O problema do ciclide africano Não é você ter o ciclide africano ali Por alguns meses E depois tirar ele do seu aquário Que está com dureza baixa PH baixo O problema não é esse O problema é a longo prazo Você pega o peixe desse tamanho Ele vai crescer Ele depende de De tudo que está ali disponível Na água dele Na água do aquário dele Para ele poder crescer Então se você Tiver cálcio demais Ou magnésio demais Ele vai crescer de forma desproporcional Se você tiver cálcio de menos E magnésio de menos Ele também vai crescer De forma desproporcional Não vai crescer de forma saudável Falando assim de forma resumida O ideal é você manter Ali dentro da faixa que eles pedem Então sim Os parâmetros de água São extremamente importantes Para você ter peixes Bonitos Coloridos Crescendo de forma saudável Não se preocupe Com esse negócio De peixe crescer rápido Se preocupe Com o peixe crescer De forma saudável Não existe receita do bolo Você está montando aquário Para você ter esse aquário Por um longo período Não para você Só matar a sua vontade E ter por vaidade Larguem de lado A vaidade Procurem pensar mais Na qualidade Na saúde Dos teus peixes Eu vejo muitas pessoas Que acabam pensando Mais na vaidade Pessoal De ter um aquário bonito Em casa Do que ter peixes saudáveis Isso é fato Isso é fato Então procurem pensar mais Nos seus peixes E pensar menos Em vocês mesmo Porque quando vocês Pensarem mais nos seus peixes Vai ser Vamos dizer assim Recíproco Eles vão crescer Vão ficar bonitos E você vai ficar muito satisfeito Com o crescimento deles Então seria o segundo pilar Mais importante A qualidade da água A qualidade da água Está relacionada A você atender Os parâmetros de água Como eu comentei Durante o vídeo Para vocês Temperatura também Que eu acabei não citando Temperatura de 23 a 28 graus Nada mais do que isso Acima de 28 Já começa a ficar Um pouco complicado Que o peixe Ele começa a acelerar O metabolismo E não é nada bacana Quando ele acelera o metabolismo Que ele fica mais agressivo Ele produz mais matéria orgânica E no aquário Com pH alcalino Não é bacana A gente ter um excesso Uma produção maior De matéria orgânica De forma repentina E o óbvio O sistema de filtragem Bem dimensionado Para esses peixes Atendendo ali Mantendo amônia Sempre próximo de zero Nitrito sempre próximo de zero Para a gente ter Uma qualidade de água Bem bacana para eles Uma frequência de TPA Que não precisa ser Toda semana De 15 a 15 De mês em mês Vai depender do sistema Que você tem Aí no teu aquário O terceiro pilar Também muito importante Para a coloração dos peixes É o hardscape Do teu aquário Hardscape O layout de um modo geral Background também Do teu aquário Se você tem um aquário Onde você tem Substrato branco Rochas brancas E um fundo branco Você vai ter peixes Com uma coloração Mais opaca Eles vão perder Um pouco dessa coloração Agora Se você tiver um aquário Com um substrato Dessa cor que vocês estão vendo Um pouco mais puxado Para o branco Rochas mais escuras E um fundo mais escuro Preto Eles vão contrastar mais Ou seja Eles vão ficar com a coloração Mais intensa O layout do teu aquário Vai influenciar mais Na coloração dos peixes Eles mimetizam Com o ambiente Eles usam a cor do ambiente Para mimetizar Então a cor do aquário em si De um modo geral Vai influenciando a coloração Dos peixes também É que hoje eu sou muito sincero Eu não ligo muito para isso Eu ligo de ver o peixe assim Com a coloração dele natural Está vendo? Você não vê nada de mais E nada de menos também Eu Do meu ponto de vista A coloração dos peixes Do jeito que está aqui Está maravilhoso E eu sei muito bem Que se eu colocasse Um fundo preto Isso iria intensificar mais Se eu intensificasse Que colocasse Uma outra luminária dessa Duplicasse a luminária Iia intensificar mais também Porque aqui eu tenho Lede branco Branco frio Full espectro E o azul royal Que influenciam A coloração do peixe Mas eu gosto de ver A coloração natural Desses animais Hoje meu aquário Está até sem background Deixei sem background Que o pessoal lá no Instagram Falou que ficou melhor Sem background Está só Com o lado A lateralzinha aqui Pintada de branco ainda Que eu ainda não tirei Mas para mim Eu estou muito satisfeito Com o aquário Do jeito que está hoje As rochas Como é que as rochas estão? Tomada de alga Tem alga para caramba Nas rochas E eu não tiro Não faço a mínima questão De tirar essas algas aqui Porque Dá um tom de naturalidade Muito maior Para o aquário Olha aqui Desse lado também Como é que está cheio de alga Está vendo? Essas rochas Estão mais acinzentadas Vocês estão vendo elas mais escuras Porque elas estão Tampadas de alga E eu não me importo com isso não O que eu faço Arranca a alga dos vidros Alga de todos os vidros Laterais Traseiro Frontal Aí sim Alga que agarra no vidro Não gosta Mas as algas das rochas Eu deixo tranquilamente O layout do aquário É sempre muito importante Para todo tipo de peixe Tem muitas pessoas Que acabam negligenciando Muito essa questão Do layout do aquário Só que Não é só enfeite Não é só decoração Tem uma funcionalidade Dentro do aquário Porque A maioria dos peixes Que eu conheço Interagem muito Com o hardcape Interagem com o substrato Com as rochas Que é o caso Do ciclídeo africano Você viu ali A maulana Que acabou de dar Um esfregão ali No substrato do aquário Esse esfregão aqui Normalmente eles fazem Para poder Tirar um pouco Do excesso Da mucosa Como se eles estivessem Demarcando o território Então eles demarcam Então eles demarcam o território Dessa forma Eles vão deixando A mucosa dele Eles arrastam Arrastam num substrato Deixam um pouco Da mucosa dele ali Aí depois eles vão Se arrastam Nas pedras Deixam um pouco Da mucosa ali também É claro Tem muitas pessoas Que me perguntam Matheus Mas isso não é íctio Não é íctio não Matheus Cara Tem muitas pessoas Que ficam preocupadas Com isso E não Não é íctio É claro que Se você observar Algo fora do normal Eles se tremendo muito Tipo Fora do normal Aí sim Você começa a desconfiar Se arrastando com muita frequência Toda hora Se arrastando ali Tem alguma coisa Incomodando o teu peixe Normalmente Quando é íctio Eles fazem isso Com uma frequência maior Porque o parasita Fica agarrado ali No tecido deles E fica de fato Incomodando bastante O peixe Mas quando faz isso Uma vez ou outra É normal fazer mais de uma vez no dia Mas quando faz Igual o Malona fez aqui Que vocês viram Uma vez ou outra De se arrastar Cara Completamente normal Vocês não tem que se preocupar Mas fica sempre de olho É normal Observar sempre o aquário A gente sempre tem que ficar Observando o nosso aquário Pra ver se não tem Nenhuma normalidade Mas aqui Dentro da minha observação Eu tenho certeza De que não é íctio Justamente por conta Que eu já tenho também Bastante experiência Muito tempo Com esses peixes Isso é um Tipo Uns top 10 aí Perguntas que me fazem Sobre ciclides africanos Mateus Meu ciclides Tá se arrastando Num substrato Isso é normal Não tô vendo Um pontinho de íctio Não tô vendo nada É normal isso acontecer E tal Cara É normal Eles fazem isso É um comportamento deles Vocês vão ver até Outros ciclides Como por exemplo Os Oscars Eles fazem a mesma coisa Do nada Ele vai lá E pum Se arrasta Num substrato Do aquário Eles fazem A mesma coisa A diferença Que os ciclides africanos Fazem com uma frequência Maior Do que os ciclides Americanos Então vocês viram Que isso aqui É uma interação Já com o substrato O fato dele se arrastarem No substrato Nas rochas Já é uma Interação que eles tem Com o heartcape Do aquário Com o layout Se eu tivesse aqui Um cascalho Pontiagudo Como por exemplo Concha moída É possível Que esse cascalho Vá machucar o meu peixe Se eu tiver rochas Ásperas Pontiagudas É possível também Que ao ele Demonstrar esse comportamento No aquário É possível que isso Vai machucar o peixe Ah mas Mateus Eu ouvi falar que Se o peixe se machucar Ele vai parar de fazer Porque isso vai ficar Machucando ele Cara ele não vai parar de fazer Você pode ter certeza disso Se você tem um aquário Com essas características Você pode ter certeza Que ele não vai parar de fazer Ele vai continuar Se machucando ali Mesmo que se arrastar Na substrato Se arrastar nas rochas Vai machucar ele Ele vai continuar Se machucando Ele pode até arrumar Uns pontos ali Onde machuca menos Ele vai começar A se coçar Vamos dizer assim Naqueles determinados pontos Ele não vai deixar De exibir o seu comportamento Natural dentro do aquário Só porque você colocou Uma concha moída Ou uma rocha marinha Dentro do aquário Outra coisa também Que vocês estão vendo aqui Provavelmente já viram aí Por exemplo O Euschilos acabou de fazer aqui Ele foi no fundo do aquário Pegou o substrato Acabou de cuspir o substrato Tá vendo? Ele foi no fundo do aquário Pegou o substrato Igual a que fez agora o milomo Tá vendo? Ele vai Pum Pega o substrato Dá tipo uma mastigadinha No substrato Depois cospe Igual ele acabou de fazer Se fosse um substrato Como a própria concha moída Ou a aragonita Aí vocês falam Ah mas a aragonita Matheus Ela é fininha Mas bota a aragonita No microscópio Pra você ver Como que são Os grãos Da aragonita São bem pontiagudos E pra um peixe Pra gente não Pra gente é uma areia A gente pega assim Enfrega na mão de boa Mas pra um peixe não Pra um peixe é diferente O tecido dele é muito mais sensível Do que o nosso Então se ele pega Aragonita com a boca Faz isso que o meu mambo Acabou de fazer aqui E cospe depois Ele vai machucar a boca Tem vários relatos aí De perda de dentição Por conta desse comportamento Do peixe vai lá Pega o substrato com a boca Cospe E ele vai perdendo Os dentes da boca Quando ele perde Os dentes da boca Ele abre feridas também Entendeu? Não só perdendo os dentes Mas abre feridas O substrato em si Corta a boca do peixe E só de cortar a boca do peixe Cara Você já tá dando brecha aí Pra parasitas Bactérias Se infestarem ali No animal E que é algo Que com certeza A gente não quer Então pegou o substrato Com a boca Cuspiu Se for pontiagudo Vai machucar o peixe Sem dúvidas Então procure sempre O substrato aí Arenoso De acordo aí Atendendo Essas necessidades do peixe Vocês acabaram de ver Aqueles fazendo Você já pensou Se fosse com o substrato Pontiagudo O dano que isso não ia fazer Na boca do peixe Você imagina o peixe Fazendo isso todo dia Ele não vai deixar De ter esse comportamento Porque você colocou Um substrato de aquário marinho Ali Ou uma rocha de aquário marinho Você tá entendendo? Isso é algo natural dele Faz parte da natureza Do animal E isso aqui Esse comportamento Que ele tá fazendo É como se ele estivesse Procurando comida É algo que ele faz Na natureza Aí você vai falar Mas Mateus Eles são nascidos em cativeiros Ué Mas tá na genética deles É um instinto do animal Você acha que um cachorro Um shih tzu Vai deixar de caçar Só porque ele é um shih tzu Que foi nascido Dentro de um caninho Ou dentro de uma casa Não Ele vai continuar caçando Se você der mole Aí numa casa grande Igual eu tenho aqui Eu tenho uma lhasa apto Minha lhasa Ela fica caçando rato Ela pega bastante rato Aqui em casa Às vezes passa um filhotinho De gambazinho E ela acaba pegando também Filhote de gambá Entendeu? Então E ela é nascida Em cativeiro Vamos dizer Igual os peixes Já tá bem distante Da espécie Que deu origem À sua raça Que é o canis lupus Se a gente for pegar O cachorro selvagem Vamos dizer assim Aliás Já tá bem distante disso E isso continua Tendo comportamento De caça Enfim galera Os próprios gatos Também que caçam Que caçam nos ratos Eu também tenho gato Aqui em casa Que caça ratos também Então Isso é algo Que tá na genética Do animal Ele não vai perder Esse comportamento Só porque você Tá criando ele Em um ambiente Que é completamente Diferente Do que ele vive Na natureza Então o recinto O layout O hardcape Do recinto Em que esse peixe Tá vivendo Qualquer animal Tá vivendo Conta muito também Pra saúde desse bicho Pra ele crescer De forma saudável Pra ele Ter uma imunidade Alta também Tudo isso conta Galera Você manter tudo isso Equilibrado Conta muito Porque Se ele Tiver uma rocha Zanzibar E tal Aí dentro do aquário Além de não ser o ideal Por conta de parâmetros Eu já explico pra vocês O porquê Ele vai se machucar Isso não é maneiro É tudo que eu expliquei agora Durante o vídeo Durante essa parte do vídeo Pra vocês Pra quem usa Ou já utilizou Chegou a pensar Em utilizar Concha moída Zanzibar No aquário Quando você vai fazer o teste De PH GH e KH Você vai ver Que teoricamente Vai estar ideal Para outras peixes O PH De fato Vai estar ali Ideal O KH Também E o GH Teoricamente também Mas no caso do GH A gente tem um conjunto De sais Cálcio Magnésio Potássio Bário Bromo Zinco Manganês E por aí vai Sendo que os principais São cálcio Magnésio E potássio Cálcio e magnésio Principalmente São a maior parte Da composição Da dureza geral Vamos dizer assim Do aquário Melhor da água Do aquário Quando você tem Concha moída Zanzibar Eles são Extremamente concentrados Em cálcio Tem muito cálcio Ali na composição deles Então eles vão estar Liberando a todo instante Bastante cálcio Na água Carbonato de cálcio Pra caramba também Na água do teu aquário Então você vai ficar Com o sistema saturado De cálcio Quando você for fazer O teste de GH lá Ele vai dar alto Não é porque tem cálcio Magnésio Potássio E os demais É porque Tem muito cálcio Na água do teu aquário Vai ter muito cálcio Pouco magnésio Pouco potássio E quando você tem Muito de um E muito pouco De outro É péssimo pro peixe também Ele vai crescer De forma desproporcional Então o teste de GH Vai estar dando ali Uma dureza Legal pra eles Só que na prática Não vai estar legal O teste de GH Ele só vai te mostrar Quanto que está A dureza de um modo geral Quanto de sais ali Que tem Independente dos sais Que tem na água do teu aquário Por exemplo Se você tiver mais magnésio Do que cálcio Ele vai dar Uma dureza mais alta Entendeu? Da mesma forma que Quando tem muito mais cálcio Do que magnésio Ele vai dar uma dureza geral Bem mais alta A não ser que você pegue E faça testes isolados Vai fazer o teste só de cálcio Teste só de magnésio Que tem esses testes Hoje aí no mercado Quando você tem os sais Assim de forma desproporcional O peixe vai crescer De forma desordenada Desproporcional também Ele não vai crescer De forma saudável Entendeu? Ele vai crescer Acontece o peixe Ficar com o olho Muito grande Como eu falei As nadadeiras maiores Do que o corpo Ou o corpo Desproporcional O tamanho das nadadeiras O peixe vai crescer curvado Ele vai nadar Todo duro A gente chama também De mineralização Dos órgãos Isso Os órgãos também Começam a falir Conforme vai passando o tempo Você reduz a estimativa De vida do teu peixe Ou você vai ter um peixe Que vive 7, 8 anos Vivendo 4, 5 anos No máximo No máximo Isso aí No máximo E outra Vai ser um peixe De 4, 5 anos Sofrendo Que ele vai estar Todo torto Ali dentro do teu aquário Às vezes O peixe acaba ficando doente Com uma frequência maior Porque a imunidade dele Nunca consegue ficar alta Nunca consegue ficar estável Por conta justamente De estar sendo Mantido em parâmetros inadequados Então assim Galera Eu estou falando bastante aqui Porque quando eu começo A falar de ciclídeos africanos Eu não paro Meu irmão Então A ração É um pilar muito importante Para ciclídeos africanos De fato A ração É um pilar muito importante Para ciclídeos africanos Mas só que Tem outros pilares Que são tão importantes Quanto a ração Como eu falei A qualidade da água A qualidade da água De um modo geral Você também atendendo Os parâmetros de água Do teu peixe E também O hardscape Do aquário Tem outras coisas aqui Que eu posso citar também Só que eu diria Que os três mais importantes São esses Ração Qualidade de água E o hardscape Do teu aquário O que eu procuro fazer É sempre manter O hardscape Mais próximo Do natural Mais próximo Do que a gente encontra Dentro do lago Malawi Por exemplo E eu mantenho A água do meu aquário Aqui com buffer Eu utilizo Hoje eu estou utilizando Isso aqui O alkaline booster Da powerfert E também O cyclistrace Da reflower São os que eu estou utilizando Aqui Para manter os parâmetros De água Do meu aquário E se quiser ficar Na verdade Dois meus aquários Não só o Malawi Lá nos tanganiques Também que estão apagados Agora Eu também estou mantendo Com esse buffer E esse Cyclistrace Aqui Mas tem como também Você fazer em casa Tem hoje em dia Vídeos aí na internet Eu mesmo já gravei Um vídeo falando sobre isso Sobre O uso de bicarbonato Sódio PA O baling De forma separada Você ter cálcio Magnésio ali Tudo Feito em laboratório De manipulação Para você dosar No teu aquário Para ter um rendimento maior E você ter um custo Mais acessível Quando você Vai para Essas misturas caseiras Você tem um trabalho maior Para poder manipular Aqueles produtos Mas você de fato Acaba gastando menos Eu Como eu tenho muito aquário aqui Eu prezo Pela facilidade No meu dia a dia Então por isso Que eu utilizo aqui O Alkaline Buster Que é o buffer Para PH e KH E o Cyclistrace Que é para o meu GH Que ele adiciona os sais Que são essenciais Para os peixes Então é dessa forma Que eu estou mantendo aqui Os parâmetros de água Do meu aquário PH, GH e KH Certo? E não tem mistério nenhum Tem tudo escrito na embalagem A forma que você vai utilizar Tudo especificado Direitinho Não só desses daqui Que eu mostrei para vocês Mas de todos os outros Que você vai encontrar Aí pelo mercado E galera Como a gente está falando De ração Está aqui A linha da Poitara Black Que eu estou utilizando Eu vou fazer um vídeo Mais específico Para falar Só das rações Que é melhor Porque esse vídeo aqui Já ficou muito louco Ficou maior do que eu imaginava Eu queria falar das rações Inclusive nesse vídeo Só que eu vou fazer um vídeo Específico Para falar das rações aí Mas quem quiser comprar Ração Poitara Tropical Vitalis Cera Com preço bem bacana Eu vou deixar passando Aqui na tela O site da Ecotop www.ecotopequadis.com.br A gente tem um cupom desconto Lá Cupom Monster10 Pegou o cupom Lançou lá no carrinho Ganhou 10% de desconto E se pagar no Pix Tem mais 7 Então é 10 do cupom E mais 7% no Pix Então galera Desconto para a DDL Para vocês Eu sempre lanço essa vantagem Aqui Quando eu falo De algum produto E tem todas essas rações Aqui Lá no site Da Ecotop Para vocês Beleza Todas elas disponíveis lá Então é isso meus queridos Espero que vocês tenham curtido Essa troca de ideias aqui Bem marota Falando aí sobre o crescimento Dos nossos peixes De forma proporcional Falo bastante mesmo Toco na ferida Essa é a minha opinião Quem não concorda Com a minha opinião Espero que pelo menos respeite E se você não concorda Também Deixa aqui nos comentários O porquê que você não concorda E se você concorda Ou se for esclarecedor Para você também Deixa aqui nos comentários também Se esse vídeo for esclarecedor Ajudou você em alguma coisa Beleza Então é isso Tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E fui